Se for o que eu tô pensando... Pelo amor de Deus! É o que eu tô pensando! Eu tô super feliz de ver você aqui! E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de... Tio Lucas! Hoje é dia de leilão de fidget toys. E essa é a parte 2 aqui no canal do tio Lucas. Hoje eu quero coisas, ó, muito boas. Você vai ter coisas super legais, Lucas, só dependendo de mim. Olha, eu já estou com a minha maleta aqui. A minha maleta oficial do leilão de fidget toys. Porque aqui dentro tem coisas muito legais, hein? Sério? A minha coleção também aumentou bastante. Tem coisas muito legais pra eu te oferecer também. Eu trouxe poucas coisas, porque eu ia estar em casa. Aqui não dá pra se eu trazer tudo sempre. Mas trouxe coisas bem legais. Então vamos ver quem é que vai faturar mais aqui hoje neste leilão de fidget toys, ok? Tá, eu vou começar ofertando algo que não está aqui dentro da maleta. Eu vou ofertar este jogo... Por Cristo! Eu vou ofertar este jogo de polvo, ó. São quatro. É sério? Eu vou ter que dar tudo quase. Sim, são, ó... São de quatro tamanhos diferentes, tá? Então atenção. Vamos ver quem dá mais. Cadê o mais aqui? Melhor tu botar no teu colo. Melhor tu botar no teu colo. Fazer assim, ó... Quem dá mais por este joguinho de polvinhos? Dois e um negócio aqui. Eu dou esse ursinho laranja. Que tal? Calma! Calma, deixa eu avaliar, né? Deixa eu ver. Olha, este aqui eu gosto bastante, sabia? Que da hora! Eu acho muito bom. Que massa! Este aqui eu também gosto e eu não tenho laranja, não. Mas eu acho que as ofertas podem melhorar, né? Quem dá mais? Pode. Que dá um meme! Que dá um meme! Eu te dou esse cubo que não é mais um cubo mágico. Virou, sei lá, Artes Ninjas Mágicas. Um cubo mágico desmontado. Sim, é pra você montar. Esse que é o desafio, né? Ele não sabe montar nada. Olha, olha, compare esse. Tenha esse ponto de vista. Eu acho que eu vou... Quem dá mais? Então... Eu dou um porco. Dou-lhe uma. Opa! Um cachorro. Um poodle. Tal. Esse aqui. Ele aperta, ele aperta. Dou-lhe duas. Então, tem esse papo de tudo e rosa. Eu tenho... Essa baleia. Dou-lhe três. Olha, já começaram bem, né? Já começaram jogando muita coisa aqui no tabuleiro. É claro que o quatro polvinhos... Eu acho que hoje eu vou aceitar... Lá, lá, lá! Eu vou aceitar o do Matheus. Que absurdo, seu forgado! Muito obrigado! Não queria mesmo, já tenho polvinhos. Mas não tem um gigante. Agora eu vou abrir a minha maleta com os fidget toys... Não pode olhar! Os melhores. Os... Assim, os raros. Vou começar ofertando este pop-ed, mini pop-ed, de Among Us correndinho. Que legal! Eu sei que tem gente que quer muito este pop-ed. E eu tenho um que você vai gostar muito. Quem dá mais? Eu oferto este pop-ed de novo e nada além disso. Porque um mini pop-ed por um pop-ed médio, podemos dizer assim, já está bom. Eu dou este cubinho de chaveirinho. E ele gira de verdade. Você não sabe montar. Deixa eu ver. Ele aprende. Gente, mas... Meio ruim, né? Ah, dá pra tirar aqui, ó. Dá. Olha, Laila, que legal. Dá pra levar pra qualquer lugar pra montar o seu cubo mágico, ó. Tá bom, então. Nem eu apertar mais. Tá, quem dá mais? Ah, então. Também tem esse polvinho aqui que é da sua cor, verde mar. Eu tenho. Dole uma. E também é um chaveirinho. Esse smoothie, smoothie de foca. Dole duas. Minha proposta está aqui. Quem dá mais? Olha o cubinho maluco. E pronto, não dou mais nada. Dole três. Você não vai perder um chaveirinho. Tem dois aqui. Olha, claro que eu vou aceitar o da Laila. Com certeza, né? Eu não vou perder. Olha. Mesmo que seja uma coisa que ela não quer. Ela não quer perder esse desafio. Mano, eu já tenho, mas eu quero. Próxima rodada. Vou oferecer algo que eu acho que os dois vão querer muito. Porque os dois gostam de jogar. Eu vou oferecer este controle... Meu Deus! De videogame. Essa é mó? Olha. Então vamos lá. Vamos abrindo a sessão. Quem dá mais? Um polvinho para devolver porque tu perdeu. Quem dá mais? Ah, deixa eu ver. Uma lagartixa. Olha esse daqui, maluco. Dole uma. Uma orbis. E uma tainha. Você não tem um tubalão. Quem dá mais? Dole duas. Você não tem esse, tem o gigante. Olha aqui, ó. Ele é bem bom. Tem sim. Só para te dizer, Matheus. Olha essa punzada aqui. A gente tem aqui uma privada aqui. Faz o quê? E essa bolinha. E não dá mais nada. Quem dá mais? Caraca, agora que eu vi eu ofertei tudo verde. Menos o Tainha também. Dois litros. Dois litros. Acabou. Olha, eu não dei mais criatividade para dar a próxima. Olha, eu sei que os dois querem muito isso aqui. Pensando bem, pode aceitar o da Laila. Quem decide sou eu, Matheus. Ai, que coisa. Ele já se arrependou de tudo que ele ofertou. Olha, só por esse pop-ed aqui. Ele aceitava. Eu acho que já vale a pena. Então eu vou aceitar o do Matheus. Que coisa. Não queria mesmo. Tudo isso aqui. E eu tenho o polvinho de volta. Ai, que ótimo. Ó, mas olha. Eu fiquei com o controle de videogame, que é muito bom de mexer. Trocado com o Matheus. Olha, hoje esse leilão tá bom, hein? Eu tô guardando uma coisa pra um momento especial, tio Lucas. Que eu sei que você quer muito. Então eu vou jogar baixo agora. Eu quero... Pelo amor de Deus. Eu vou jogar esse jingle aqui, ó. Olha, tio Lucas. Quem dá mais? Só isso e acabou. Opa. É um dimple, só que é transparente com glitter e eu não vou dar mais nada. Dô-lhe uma. Não dá um pop-it tie-dye. E ele é bem bom. Dô-lhe duas. É bem bom quem faz pop-it. Quem dá mais? Faz sim. Tô procurando. É porque tá do lado errado. Ah, tá. Entendi. Aqui. Dô-lhe três. Acabou. Olha, eu gosto muito de pop-it assim, né? Mas eu já tenho tantos. E... Se você perder um dimple, você ganha outro também, né? Você não perde nada. E esse aqui é com glitter. Eu acho mais bonito. É, muito bonito. Então, eu... Nesta rodada, eu vou acertar da Laila. Com certeza, né, querida? Vai me subestimar. Trocado com a Laila. Trocado, tá bom. Agora... É o maior surto. Se for o que eu tô pensando. Pelo amor de Deus. Era o que eu tô pensando. Meu Deus. Este pop-it de quebra-cabeça. Então, acho que eu vou ter que... Olha, nada mais justo. Não, vou jogar baixo pra... Ele é muito bom. Calma. Eu ainda não abri a sessão. Tá bom. Calma. Olha só como ele faz pop-it. Como ele faz... As bolinhas estouram. Cada uma de um som diferente. Quem dá mais? E acabou. Você tá precisando ser mais saudável, né? E... Olha, quem dá mais? Mas eu vim perder tudo de pop-it dele um dia nesse negócio. E a parte do e acabou. Cadê? Tem esse squish aqui bem bonitinho. Olha, fofinho. Quem dá mais? Só o pop-it de unicórnio e acabou, diz ela. Eu esqueci desse ele. Dali que dá o... Infinity Cube do Mickey. Você não sabe nem onde tá o Infinity Cube. Dali duas. E acabou. Olha. Então... Só mais um bônus aqui, ó. Olha, gatinho. Ai, acabou por mim também. Dali. Lagartinha maluca. Três. Botei antes. Malartixa do catapora, ó. Olha. Ah. Vou ser bem sincera com vocês. Esse pop-it aqui é um pop-it raro. Porque ele desmonta, ó. Vocês conseguem ver, ó? Sim. Então, eu vou recusar. Ah, não! Então, não ofertava, né, inteligência rara? Eu esperava que vocês fossem ofertar algo melhor. Agora o bichão vai pegar. Oh, meu Deus. Caramba. Mas acho que é pra isso que eu tava esperando. É um doságono. É um doságono. Sei lá qual é a forma. Também não sei. Também não sabemos. Abrindo a sessão, quem dá mais? Tá bom. Ele tá louco. Há dias. Há dias querendo se dormir que ele acabou. Bora, Matheus. Dole uma. Caiu. Uma bolinha. Mas aquela bolinha também tá contando. Dole duas. Olha esse daqui, tio. Olha, quem dá mais? Agora eu tô gostando. Eu não vou dar mais nada, porque tem coisas que não valem a pena. Ah, o Amor Gazinho valia. É porque ela já tá sem nada mesmo. Isso que é verdade. Mentira! Eu tenho! Não, a caixa dela tá grande ainda. Eu também tenho aqui, ó. A diferença é que a minha é mais divertida, olha. A minha tá... Amigo, a tua, só que verde de papel. Três, acabou. Toma bola de cristal. Eu não tô nem conseguindo ver tudo que eles ofertaram. Pera aí, deixa eu analisar aqui, ó. Hum... Hum... E aí, tio Lucas, o que tu acha? Mas o Matheus só colocou bola. É porque eu sou apaixonado por bolas. Não, não vai ter jeito. Vamos dizer que eu tô puxando sardinha pra Laila igual no outro vídeo, né? Eu tô sendo injusto, Matheus. Podem dizer, por causa que as ofertas minhas são melhores mesmo. É, mas não tem jeito. Hoje, nessa rodada, eu aceito da Laila. Ah, o doságono! Eu queria o doságono. Tô até ansiou. É algo incrível agora, né. Pra ser a última, tem que fechar com chave de ouro. É algo muito legal. Vou ter que dar a minha caixa agora. Isso aqui, eu tenho certeza que vocês vão brigar muito por isso. É um surto. Eu vou querer de volta. Eu vou querer de volta. Quem dá mais? Eu vou querer de volta, que eu já tô dentinho. É assim? Nossa! Quem dá mais? Quem dá mais? Eu vou dar o meu pop-it favorito e mais alguns. Eu não trouxe todos. Quem dá mais? Eu dou esse simple dimple. E o meu cachorrinho? Ovelha, porco espinho, não sei. Toma esse espinudinho. O que é de spinner? Quem dá mais? Eu também tenho. Bacana. Ela tá dando pro tubarão, né? Tá bom. Dole uma. Opa, opa, opa. Todos esses aqui meus. Squish. Calma, tem Squish. Essa cobra louca aqui. Essa puzzle bowl. E o meu cubo mágico novo. Dole duas. É sério isso? Todos os smooge-mooge? Smooge-mooge. Pode, porque não, né. Mas eu vou dar uma boa parte. Quem dá mais? Dole. Não, dá três. Calma. Pode dar três. Pode dar três pra mim. Pode dar três. Eu quero essa florzinha. Vai, pode dar três. Tá bom, vai ser assim. Calma, tem mais duas bolinhas aqui. Nossa senhora, a briga tá boa. Dole. Vou dar todos. Três, acabou. Ok. Acabou. Parou. Ok. Ok. Se quiser abrir um segundinho a mais aí, eu tenho mais o resto da minha caixa. Não, não tenho mais. Acabou, acabou. Não passou da minha coleção, mas quem sabe um dia, não é? Calma, olha aqui. Até sujeira colocaram aqui em cima da mesa. Calma. É só um dimple. Não, é só um dimple. É um dimple mais raro. É raro. Isso aqui é ultra raro. Não vende no Brasil, meninas. Não vende no Brasil, meninas. Vamos ver. Nossa, é tanta coisa que eu não consigo nem ver. Olha. É como um mágico normal. Só pra te dizer, tio Lúper. Não se iluda. Eu tenho um de triângulo ali, se quiser. Não, já fez. Já acabou. Você com ele. Tá bom, tá bom. Já entendi. É um normal, mas ele é preto. E é de quadradinhos. Um dimple. Ele é o design dele. Sabe nem montar. Ele aprende. Gente. Existe tutora Newton pra quê? Mas ele não deve. Ei, ei. Vamos dar licença. Querem me dar licença? Hum, tá bom. Deixa eu pensar. Tá bom. Porque eu posso recusar também. Isso aqui é muito raro. Não vai recusar, não. Isso aqui é muito raro. O botão estragou, não é mesmo? Eu acho que hoje eu vou aceitar. Os meus estão mais bonitinhos. Olha tudo isso aqui. A maioria das coisas vocês não têm. Verdade. E a maioria das vezes já tem tudo isso aqui. Verdade. Mas eu não tô só colecionando. Você que tá fazendo uma super mega hiper coleção de cópia. Mas o que adianta de ter coleção igual? Eu vou aceitar de uma pessoa. Não me diga. É uma dica. É, podia recusar. Não, porque eu tava pensando em recusar. Porque vocês tão brigando demais. Então eu tava pensando já em recusar e acabar com essa brincadeira aqui. Mas eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Não, eu vou aceitar o do Matheus. Eu vou aceitar isso. Eu vou embora. Fiquei revoltada agora. Tchau, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo para mim. Vamos se despedir vocês dois? Vou ficar com tudo isso que tá aqui em cima da mesa, hein? Vou ficar. Vai perder seus feeds, hein? Pessoal, vim pegar meus feeds. Que eu não botei feed de tudo. Olha, olha. Pessoal, se vocês querem a parte 3 do leilão de feed e toys, deixa o like aqui embaixo. Deixa o like pra mim ganhar, porque eu acho que isso tá tudo uma rodriguinha de robalheira. Dá pra fazer até uma música do The Feed Boys. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais por esses feed e toys? Vou levar até o leilão. Não, não, não.